Pô, mas também só defendendo a tacana se é ter eu, pô. Não, tu tá pelando, tu tá pelando, tu tá pelando. Aí se liga, Ramon, tem alguma parada pra comer aí não, irmão? Tem na geladeira, pega lá, tu é de casa, pô. Vai lá. Vai lá, vai, vai, vai. Pô, aí não, cara, esse é o iogurte do meu pai, pô. Cala aí, vai fazer errado. Ei, tia. Mãe? Cheguei. Oi, filho. Tudo bom? Ó, meu amigo Vinícius vai me sair, viu? Dá licença. Oi. Tudo bem? Desculpa. Dá licença. Tenho certeza que ele tá me traindo. Oi, meninas! A menina acabei de fazer o estrogonofe dentinho pra gente, olha. É, vamos comer, mas tira o sapato que eu inserei no chão hoje, hein? Tira o sapato. Puta que pariu, entrou um mendigo com vocês. Opa, tirou onda no estrogonofe, hein, tia Verinha? Não, querido. É dobradinha. Moleque, o que é dobradinha? É bucho de boi, pô. Pai que gosta, né, pai? Obrigada. Marcele, minha filha, você tem alguma religião? Não, senhor Antônio, não tenho. Porque aqui em casa, gente, antes de comer, todo mundo faz uma oração, agradecendo o pão de cada dia. Por mim, sem problema. Tá bom, então vamos lá. Agradeço a comida maravilhosa que mais uma vez nos proporciona, pai. Que nós possamos sempre, senhor, ter oportunidade de compartilhar isso com as pessoas que nos visitam. Que hoje é a Marcele, amém, senhor? Amém. Amém. Obrigada, senhor, por essa comida maravilhosa que está na mesa. Eita, Deus! Cantararassúbia! Cantarais, cantarais, sing-yang! Puta que pariu, vocês não estão sentindo esse cheiro, não? Parece que enterraram um rato morto aqui nessa porra de escorredor. Quem usou o banheiro deve estar com um corpo podre. Sabrina! Sabrina! Sabrina, você está aí? Sabrina, estou me chamando no banheiro. José Rodrigo, desliga seu videogame agora. Não, estou jogando online. Só que você não lavou a louça. Eu lavo a louça amanhã. Você está falando isso desde ontem. Na sua casa também é assim, Fernando? Não, porque a mãe dele não fica enchendo o saco. Você lava a sua boca bem lavada, tá? Porque senão eu vou dar na sua cara na frente dele. Você me acha chata? Tu vai defender ela? Claro que vai, ele é o menino educado. Não, porque ele não tem uma mãe maluca igual você. Isso porque ela não tem um filho vagabundo, um merda, que não faz nada pra ninguém com 18 anos na cara. Com 18 anos na cara, não faz porra nenhuma, porque a mãe dele não deixa ele fazer nada. Nem arrumar namorada ele pode. Foda-se, vai tomar no cu. Vai dar se fuder. Vai chupar um pau. Vou te bater, cara. Bate que eu quero ver, seu merda. Amigo, onde é que é o banheiro? Daqui no corredor, amigo. Cadu? Valeu. Eita! Boa tarde. Você é quem? Eu sou amigo do Pedro, que saiu. Amigo dele. O que você tá fazendo aqui? Tô esperando o Pedro voltar, que eu sou amigo dele, aí ele... Desculpa. Você vai ficar aqui até quando? O Pedro vai voltar, aí eu... Eu vou embora. Eu tô... Sou amigo dele.